Bom dia a todos, bom dia, bom dia crianças, bom dia Miquéias, Bom dia, Nicolas, estava com saudade de vocês, estava bastante com saudade, bom dia a todos, bom dia especial para aquelas crianças que estão nos acompanhando através da internet, já está transmitindo, o estúdio podia colocar por favor o número que as crianças podem estar participando conosco, é o 629-95-12-1821, Então, você pode estar mandando seu vídeo, seu áudio, textos, orações, versículos e corinhos, para que as crianças daqui também possam te ver, assim como vocês aí do outro lado da telinha estão vendo as crianças, estão participando conosco, eles também querem ver vocês e participar com vocês, né Angelina? Graças a Deus, então vamos orar, vamos começar orando, vou chamar a irmãzinha Angelina e Ana Clara, para estar participando conosco aqui com o nosso corinho oficial, né? Quem vai orar? Quem vai orar? Miquéias quer orar? Pode vir, Miquéias. Nicos quer orar? Tá, quem quiser orar pode vir, tá? Em oração eu vou falar com Jesus Com Jesus Com Jesus Em oração eu vou falar Jesus me ouve, eu sei Senhor meu Deus, Pai Celestial Muito obrigado Senhor por mais de dia que está começando Muito obrigado por que esteja colocando em nossas mesas Senhor Senhor, muito obrigada por mais esse dia Senhor, muito obrigado Senhor Cure aqueles que estão enfermos no hospital Senhor Cure Cure quem esteja em casa doente Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Em oração eu já falei Com Jesus Com Jesus Em oração eu já falei Jesus Jesus me ouviu Eu sei Amém Amém Obrigado novamente pela participação de vocês Eu gosto bastante De ver vocês cantar, sabia? Porque assim vocês participam E nos abençoam com seu canto, né? Graças a Deus Tem alguma participação de vocês? Lê a Bíblia Tem? Nícolas? Tá, então vamos Vamos ver O Nícolas primeiro Você vai ler a Bíblia O que você vai fazer, Nícolas? Obrigado Você vai ler a Bíblia Onde você vai ler? Salmo, né? Salmo de número 119 Ou 17 1 119 119 Do 1 ao 3 Bem-aventurados Os que trilham o caminho reto E andam na lei do Senhor Bem-aventurados Os que guardam Os seus testemunhos E buscam de todo o coração E não praticam iniquidade Mas andam na lei do Senhor Do seu caminho E andam no seu caminho Amém Bem-aventurados, né? E esses bem-aventurados Somos nós, né? Que falam Bem-aventurados os que guardam Os seus testemunhos E o buscam de todo o coração Buscam a Deus, né? E não praticam iniquidade Mas andam em seus caminhos Glória a Deus por isso Muito obrigado pela participação, Nicos Vamos ouvir então Ouvir o irmão Miqueias É salmo também, né? Salmo 120 Vira pra cá Pra igreja Isso Salmo 120 Na minha angústia Clamei ao Senhor Ele me ouviu Senhor Livra a mim A alma Dos lábios Mentirosos É de Língua Enganosa Na minha angústia Clamei ao Senhor E Ele me ouviu Senhor Livra a minha alma Dos lábios Mentirosos E da língua Enganadora Você quer falar alguma coisa Sobre esse versículo? Não? Mas agradeço Por sua participação, tá? Muito boa, Miqueias Obrigado O Senhor nos livra, né? De todos os A língua enganadora Dos lábios Mentirosos Tudo é o Senhor Que nos livra Temos agora a participação Também do irmãozinho Arthur Pereira Cadê o irmãozinho Arthur Pereira? Ele vai ler o salmo De número 34 Versículo 11 Vinde Filhos Filhos E escutai-me Eu vos Ensinarei O temor Do Senhor Amém Bom, muito boa participação Vinde, meninos Ouve-me Eu vos ensinarei O temor Do Senhor É o que vocês estão fazendo Vocês vieram Estão aprendendo O temor Do Senhor Graças a Deus Por isso Gostei bastante Da participação De todos Temos uma participação Muito especial É com o irmãozinho Ranieri Lá de Cajubi Eu vou pedir Eu vou pedir o irmão Michel Douglas Para falar um pouco Sobre essa participação Vamos Michel Douglas Por favor Ele que esteve Conversando com os pais Do irmãozinho Ranieri E ele vai passar um pouco Das informações Aqui para nós Bom dia Bom dia Com Jesus Crianças Tudo bem? Deus abençoe Cada um de vocês Pois é Lá fora Em outras cidades Lembram que a gente Sempre fala Que tem crianças Que acompanham E que participam Conosco E hoje Nós vamos conhecer O irmãozinho Ranieri E de uma forma Especial O papai E a mamãe Do irmãozinho Ranieri Lá de Cajubi Em São Paulo Vocês lembram que Nós tivemos um culto Lá No dia 14 de julho Foi feito um culto E aí teve vários hinos E aí o irmãozinho Ranieri Gostou tanto de um hino Que o papai E a mamãe dele Gravou um vídeo E mandou para nós Dele cantando um hino Que teve nesse culto Vamos ver então Vocês querem ver? Conhecer o irmãozinho Ranieri Mas eu quero falar Antes de nós vermos O seguinte O irmãozinho Ranieri Ele Ele é especial E assim Ele não Não consegue andar Sozinho Então Ele nasceu Assim de cinco meses Toda a igreja Para conhecer o irmãozinho Ranieri Ele nasceu Prematuro De cinco meses E aconteceu algo Tão especial Nesse dia Que o papai e a mamãe Ficou O papai e a mamãe Do irmãozinho Ranieri Ficou assim Tão Comovente com aquilo Porque nunca tinha acontecido aquilo Foi a primeira vez E nós vamos ver hoje O que aconteceu Vamos ver? Vocês querem ver? Então vamos ver estúdio Irmãozinho Ranieri Deus me concedeu Para agora de chorar Quem te escolheu Esse céu tempestuoso E não deixa o céu brilhar É Deus pulando o coração Deixa Ele trabalhar Deus socorre de aquele Amar Cresce em seu frente Faz crescer É na tormenta Que Ele dá Alvar Crescendo grande de você Amém Vocês gostaram? Vamos bater palmas para Jesus Bem forte assim, crianças Bem forte Amém Deus abençoe, irmão Faz assim para o irmãozinho Ranieri Ele está assistindo lá Deus abençoe, irmãozinho Ranieri E toda a família em São Paulo Deus abençoe, irmão Júlio Obrigado Amém Muito bonzinho, irmãozinho Ranieri Desculpem por isso Mas eu não pude evitar O quanto que Deus é É bom para nós, né? Uma criança dessa tão especial Cantando um hino maravilhoso Cantando um hino maravilhoso deles E a gente A gente é humano, né? Tem sentimentos Mas eu agir de Deus Nas crianças é maravilhoso A gente que trabalha com as crianças É maravilhoso Vamos bater palmas para Jesus Amém Obrigado, irmãozinho Ranieri Pela sua participação Continue participando conosco Foi uma participação maravilhosa, tá? Agora vamos Tem mais alguém que quer participar? Estiver? Pode vir, tá? Cantar um hino Tem não, né? Então vamos Vamos dar prosseguimento No nosso Nosso estudo sobre A Arca de Noé Vamos relembrar um pouco Do que nós falamos Domingo passado Perdão Domingo trazado Na escolinha passada, né? Que foi Que eu estava apresentando Vocês lembram O que foi que a gente falou? Quem estava aqui? Vocês lembram O que foi que a gente falou Sobre a Arca de Noé? Alguém quer comentar alguma coisa? Falar alguma coisa? O que foi que a gente fez? O que foi a Arca de Noé? Você quer falar, Angelina? A gente viu que Na Arca de Noé Os filhos Ele e a esposa dele Os filhos dele E As mulheres Dos filhos deles E todos os animais Macho e fêmea Um casal de cada espécie, né? Um casal de leão De De Papagaio Toda espécie Entrou um Um casalzinho aqui dentro, tá? Aqui Quando a terra estava corrompida, né? Se corrompendo E Deus Viu Noé Noé justo E chamou Noé, né? Noé É Vou destruir toda a terra Vou destruir tudo E eu quero que você construa uma Arca Isso aqui é uma ilustração Da Da Arca que Deus pediu pra Noé, né? E você coloque Dentro dela Você entre Sua esposa Seus filhos E sua família Igual a irmãzinha Angelina falou E um casal de cada espécie Entre também Para que assim Depois do dilúvio, né? A gente volte a A encher toda a terra novamente Com esses animaizinhos E assim Noé fez Noé construiu a Arca Do jeito que Que Deus pediu Entrou a sua família E ele E um casal de cada espécie Agora vamos dar continuidade No que a gente estava Aprendendo, né? Vamos ler aqui em Gênesis capítulo 8 Vamos nos colocar de pé, né? Em reverência às escrituras É Gênesis capítulo 8 Vamos ler somente o versículo 1 Só o versículo 1 As águas do dilúvio diminuem Gênesis É o primeiro livro Primeiro livro da Bíblia, né? É bem pertinho de Bem facinho de achar Gênesis capítulo 8 Amém? As águas do dilúvio diminuem E lembrou-se Deus de Noé E de todo animal E de toda res Que com ele estava na Arca E Deus fez passar um vento Sobre a terra E aquietaram-se as águas Amém? Podem se assentar Então depois que Noé Construiu e entrou E Deus falou para E Deus fechou a porta por fora Começou a chover E chove, chove, chove Choveu durante 40 dias seguido E assim a arca, ela Levitou, né? E a água subiu E levantou a arca Levantou a arca E tomou água, tomou água Chovendo, chovendo E esteve o dilúvio Quarenta dias sobre a terra E cresceram as águas E levantaram a arca E ela se elevou Sobre a terra E ela saiu navegando Pela força da água, né? Porque não tinha motor E prevaleceram as águas E cresceram grandemente Sobre a terra E a arca Andava sobre as águas E as águas Prevaleceram Excessivamente Sobre a terra E todos os altos montes Que havia debaixo De todo o céu Foram cobertos Até o monte mais alto Do mundo hoje Que eu acho que é o Everest Foi coberto Nada de terra Só via água Só água E a arca Passeando sobre as águas Com Noé A família E os animaizinhos Todos dentro, né? Quinze côvados Acima Prevaleceram as águas E os montes Foram cobertos Então depois de Cento e cinquenta dias Chovendo Muita água direta, né? Deus Lembrou-se de Noé Deus podia muito bem Ter deixado Noé lá Já tinha feito a arca, né? Já tinha Ajudado ele Faz a arca Entra vocês Todo mundo Mas não Deus Lembrou-se de Noé Como foi que nós lemos O amor de Deus É tão maravilhoso Ele lembrou-se de Noé Daquele homem simples Sua família Os animaizinhos Que ele tinha falado Porque Deus lembra Da sua palavra Quando Deus fala Ele cumpre Ele faz de tudo Para cumprir E lembrou-se Deus de Noé E fala Noé está precisando De ajuda E assim Cerraram-se também As fontes do abismo E as janelas dos céus E a chuva dos céus Se deteve Parou de chover Não caiu mais um pingo De água E as águas Tornaram de sobre a terra Continuamente E ao cabo De cento e cinquenta dias As águas Minguaram Ou seja Pararam, né? Estavam baixando Baixando E foram as águas Indo e minguando Até o décimo mês No décimo mês No primeiro dia do mês Apareceram os cumes Dos montes Os primeiros montes Mais altos Começaram a aparecer E soltou um corvo Que saiu Indo e voltando Noé abriu uma janelinha Vamos mostrar Essa janelinha aqui Tem uma janelinha aqui Não sei se a câmera consegue pegar Mas Noé abriu Essa janelinha aqui E soltou um corvo Para ver como que ele Iria se Se ele iria voltar Se ele iria encontrar Local para ele Morar, né? E soltou um corvo Que saiu Indo e voltando O corvo ia Voltava Ia Voltava Até que as águas Se secaram De sobre a terra Secou mais Depois Soltou uma pomba A ver se as águas Tinham minguado De sobre a terra Há uma diferença Aqui entre O corvo E a pomba, né? O alimento do corvo Vamos falar assim Ele come tudo Ele come até Alimento estragado, né? A pomba não A pomba come Alimento fresco Então Noé saberia Se realmente Tinha alimento fresco Se as águas Tinha secado Totalmente, né? Porque aí Iria ter Um alimento fresco E ele poderia Sair da arca O corvo não Ele poderia comer Qualquer coisa E assim ele fez Depois soltou A pomba E vê se as águas Tinham minguado De sobre a face Da terra A pomba, porém Não achou repouso E voltou A pomba foi Voou 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 Viu que não tinha Repouso pra ela Lá fora Voltou pra dentro Da arca novamente Depois de sete dias Noé soltou A pomba novamente A pomba foi Voou 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 Até não Aguentar mais Voltou Só que ela voltou Com algo a mais Ela voltou Com uma folhinha De figueira É isso mesmo A folha de figueira De oliveira Perdão E a pomba voltou A ele sobre a terra E eis Arrancada Uma folha De oliveira No seu bico Noé já sabia Que as árvores Já tinham sido Descobertas As árvores Já estavam sendo Descobertas Novamente E ele esperou Mais sete dias Depois de sete dias Ele soltou A mesma pomba Novamente A pomba foi 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 E não voltou mais Aí Noé sabia Que não tinha mais água Sobre a terra Que as águas Já tinham secado Totalmente Pois a pomba Já tinha encontrado Um logalo de repouso E aconteceu Que no ano Seiscentos e um No mês primeiro No primeiro dia do mês As águas Se secaram De sobre a terra Então Noé tirou A cobertura da arca Ele tirou Essa coberturazinha aqui Vamos ilustrar Como essa cobertura Depois de tudo isso Noé tirou a cobertura Essa cobertura aqui E olhou E eis que a faça da terra Estava enxuta Não tinha mais água Estava tudo seco Então Noé podia sair Com a família E com os animais Então Falou Deus a Noé Dizendo Sai da arca Tu Tua mulher E teus filhos E as mulheres De teus filhos Contigo Então vamos tirar eles fora Já passaram muito tempo aqui Passaram cerca de um ano Aqui dentro Viajando 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 Vamos tirar eles fora Vamos Quem quer vir tirar A família de Noé Aqui fora Miguel Miguel Pode vir Miguel Vamos tirar um por um Aqui Esse aqui É uma nora De Noé Tudo bem Pode tirar ela daqui Põe ela aqui Isso Obrigado Quem quer vir tirar O restante da família De Noé também Tem bastante gente aqui Estão Estão querendo sair Estão querendo sair Pode vir um por um Angelina Isso Angelina tirou a outra Nora de Noé Miquel O Miquel O Miquel tirou Noé Certo Deixa ele Noé Obrigado Irmãozinho Arthur Pode tirar A família aqui Olha aí É que eles estão Dormindo aqui ainda Isso Tirou a outra Nora de Noé Está todo mundo Feliz da vida Aqui Que está saindo a arca Começar uma nova vida Uma nova terra Pode vir tirar Pode vir Tirar aqui A família toda De Noé Quem quiser vir Isso Tirou o outro Filho de Noé Esse é o Esse é o mais velho O filho de Noé Mais velho Certo Tem mais gente aqui Acordar o povo aí Isso Lucas Esse aqui é a última Nora de Noé As três noras Estão aqui As três norinhas De Noé Certo Ainda está faltando A esposa de Noé Ah não A esposa de Noé É essa daqui E os dois filhos De Noé Está faltando Os dois filhos De Noé Ainda tem gente Aqui dentro Acorda Aqui Achei um O povo está dormindo Está ali fora Quem quiser vir trazer Pode vir Os dois filhos aqui Estavam dormindo No quartinho deles Quem quiser vir Pode vir tirar Ou eu tiro Pode vir É para vocês mesmo Tirar Aqui O filho aqui Depois nós vamos tirar Os animais Isso 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 Tirou um outro filho Né Isso Está arrumando certinho Certo Ainda tem um outro filho aqui Está bem no cantinho aqui Está chorando aqui Sozinho Quer vir Pode vir aqui Isso Angelina Certo Depois que a família toda De Noé saiu Espera aí Fica aqui Só um instante Vamos tirar os animais Agora Saiu Noé A esposa Os filhos Os três filhos E as Nora Agora vamos tirar Os animais Estão todos aqui Dentro também Querendo sair Para fora da arca Eles já passaram um ano Dentro dessa arca E estão querendo sair fora Pode tirar aqui Miguelzinho Pode tirar um animalzinho aí Qualquer um Aí você vai falar Que animalzinho Você tirou Tá Que animalzinho É isso aí Vira para cá Aqui Hã Elefante Né Isso Muito bem É um casal de elefantes Obrigado Tá Casalzinho de elefantes Arthur Arthur Pode tirar O que é isso aí Arthur Que animalzinho é esse É um rinoceronte Rinoceronte É mesmo Muito bem Obrigado Pode deixar aqui Isso Quem mais Miquel Eles estão querendo sair Eles passaram um ano Dentro da arca Vão povoar a terra agora Isso Que animalzinho é esse Miquel Tigre Tigre É Muito bem É um casal de tigres O casal de tigres Também saiu Obrigado Nicolas Que animalzinho é esse aí Onça Esse é um urso Onça Onça né Ah onça pintada Isso Obrigado Casal de onça Também saiu Ainda tem mais animais Aqui dentro Que casal de animal é esse Macaco É um casal de macaco Certo Eles também saíram Obrigado Pode pôr aqui Isso Quem mais quer tirar os animais Os irmãos Arthur Novamente É um casal de que? Zebra Casalzinho de zebra Isso Pode pôr aqui Deixa eu chegar pra cá Aqui Isso Mão Miquel De novo Você está escolhendo Tá querendo pegar o que? O leão O que que é isso aí? Pinguim É um pinguim? Pronto Saiu também Tá feliz da vida A gente que tá com o bracinho levantado Dando glória a Deus É Irmãzinha Ana Clara Novamente Que animal é esse Ana Clara? Urso polar É um casal de urso Isso Obrigado Eles também saíram Tá todo mundo feliz aqui A família de Noé Os animaizinhos Eles vão repovoar a terra novamente Pode vir Pode vir Ainda tem mais Três animaizinhos Quatro animaizinhos Quatro animaizinhos Pode pegar qualquer um Miquel Esse é o que? Jacaré Casal de jacaré Isso Eles saíram também da arca Obrigado O que que é isso aí Lucas? Um casal de leão Um casal de leão Isso O leão também saiu Mas a esposa Mãozinho Arthur O que que é isso aí? Um casal de foca Um casal de foca Todo mundo saindo Feliz da vida Dando glória a Deus Irmãozinho Felipe Pode tirar o último animalzinho aí Que animalzinho é esse Felipe? Um pato Casal de pato? É É maravilha Obrigado tá E assim foi Deus falou pra todo mundo sair Saiu a família de Noé Todos os animais que tinham entrado né Se eu chegar aqui Isso Todos os animais que tinham entrado Lá Atrás né Quando nós começamos a colocar eles Eles saíram todo mundo novamente E Deus falou pra eles povoarem a terra É É Cadê Isso Falou Pra encher multipliquem Todo animal que está contigo De toda carne De ave De gado E de todo réptico Que se roja sobre a terra Traze fora contigo Então saiu todo mundo aqui Saiu a família E os animaizinhos né E fora contigo E povoem abundantemente a terra Então eles começaram A partir daqui A partir de uma nova chance Que Deus deu pra eles né Tanto a família de Noé Para povoar a terra Com seres humanos novamente Quanto os animaizinhos Para povoar a terra Com os animaizinhos Todo mundo começou a povoar E assim até o dia de hoje Esse tantão de gente né E esses montes de animais Saiu tudo a partir daqui ó A partir de uma nova chance Que Deus deu Tanto para a raça humana Quanto para os animais E assim foi Amém E até o nosso tempo acabar né Que aí tem mais bastante coisa E vamos estudando também para frente Então para fecharmos Vamos tirar as ofertas né Vamos adorar o senhor Com as nossas ofertas E a gente já encerra logo após Agradeço a participação De todos vocês Está muito bom Muito boa a participação de vocês Gostei bastante E continuem-se bem participativos tá Crianças inteligentes Bem participativas Que ajudam o professor né Muito bom Gostei bastante Então vamos adorar o senhor Com as nossas ofertas Música Foi pedido um pedido de oração Para o irmãozinho Abner O irmãozinho Abner que é filho do irmão Ítalo Ele está Está precisando de oração Quem quer orar pelo irmãozinho Abner? Miquel, você pode orar Vamos todos orar pelo irmãozinho Abner Pela saúde dele Senhor Cure o nosso irmãozinho Senhor Cure para ele ficar melhor Para ele vir No próximo domingo Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém Obrigado Deus abençoe a todos Até a próxima escolinha Vamos dar tchau para os nossos irmãozinhos que estão nos acompanhando através da internet Tchau Deus abençoe a todos Cadê a câmera? Isso, tchau Deus abençoe Obrigado pela participação de todos Deus abençoe a 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 todos